Bom dia pessoal, baixador da sinalização, mais um sábado, graças a Deus, né, abrindo esse videozinho aqui. Estou indo lá como sempre buscar o Tom Ramos. Nós estamos indo lá no serviço do sábado passado, que o arquiteto lá é um pouco, mil por cento detalhista, pediu que a gente fosse lá para fazer alguns retorpes nas setas lá e na cabeça das faixas. Nós estamos indo lá para fazer isso, para poder satisfazer o nosso cliente, deixar o nosso trabalho ao invés de estar cem por cento, mil por cento agora. Beleza? Acompanha a gente aí, chegando lá a gente mostra para vocês o que vai ser feito, para poder a gente deixar as coisas como tem que ser, né? Belezinha? Convém me convidar a quem não for inscrito, se inscrever no canal, fazer parte da família da sinalização, dar o like assim, fortalecer a gente, que aí o YouTube recomenda nossos vídeos para outras pessoas, para outras pessoas conhecerem nosso trabalho, nosso dia a dia e nos conhecer também, né? Quem não conhece só o trabalho, conhece a gente também, que está executando, que está filmando, que está se apresentando, que está se mostrando. Beleza, pessoal? Então, bom sábado para vocês. Chegando lá no serviço, a gente mostra um pouquinho mais para vocês, beleza? Está amanhecendo agora, ainda está freio, só que está menos freio, que a trânsula está até aberta, né? Chegando lá, a gente mostra para vocês, lá é mais freio, lá é... tem muita planta, né? E onde tem mais árvores, você sabe que o clima é assim, mais arejado, mais fresco. Então, por isso que a gente vai de bruto, tá bom? Vou terminar de fazer as curvas aqui nesse balão, para poder... encerrar essa parte do vídeo, porque senão eu tiro minha atenção no trânsito e acaba acontecendo uma coisa inesperada. Beleza? Então, daqui a pouco a gente mostra mais. Aí, pessoal, chegamos. Vamos retocar aí o que ele pediu. E vamos ver o que vai dar, né? Porque o serviço que foi feito, foi. Está com marcas de pneu, porque o estacionamento está sujo. Isso é normal. Agora, eu acho que ele está achando que as setas nunca vão ficar com marca de pneu, né? Se o pessoal passa um pneu em cima, vai marcar. Ainda mais que é branco, né? Não tem jeito. Beleza, mano? Então, nós vamos retocar agora. E depois passar aqui nessas faixas também. E vamos ver o que vai dar. Belezinha? Nós vamos agora botar a tinta no reservatório para poder a gente ter material suficiente. Vou botar vocês aqui dentro. Até daqui a pouco. Tinta no reservatório 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 Vamos lá. 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 Olha, do lado de cá também, todas as vagas prontas, do lado de cá também, as setas todas refeitas. As vagas aí também, as setas dali também, que foram as primeiras que foram feitas. Beleza? Beleza? Sabadão, baixador da sinalização, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e valeu!